Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. A partir de agora escalar as equipes, começamos pelo Corinthians, 10 pontos, 3 vitórias, e um empate nessa imagem bonita também, ali no fundo, o bairro do Bacaemu, um Juno César, o goleiro do Corinthians, número 18, ele chegou aqui como Eldinho, agora vai jogar como Hélder, número 18, a zaga tem 3, Chigão, capitão do time, número 4, para o Leandro Castan. Na lateral esquerda, revelado pelo São Paulo, é o Fábio Santos, vem com a meia dúzia, aí o campo do time do Corinthians, tem número 5, Ralf, 8, Paulinho, número 20, para o Danilo, e 23, Jorge Henrique. Um pouquinho mais à frente, o Willian, vem com a número 7, e o Lietson, vem com a número 9, o técnico é o Tite, dessa formação do tipo do Corinthians. E o São Paulo, São Paulo de Paulo, César Carpegiani, o Rogério Senne, é o seu goleiro capitão, número 1. São Paulo também joga no 4-4-2, o 2 é o Jean, 13, Xandão, 34, pela primeira vez como titular, Bruno Ufini. Número 30, improvisado, ele é zagueiro, Luiz Eduardo, joga na lateral esquerda, vem o campo, vem o Wellington, 28, Rodrigo Caio, fazendo também sua estreia com a cabeça do São Paulo, 36, 20, Carlinhos Paraíba, Número 11, para o Marlos, aí o ataque tem o Fernandinho, com a 12, e o Dagoberto, que será mais uma vez papai amanhã, 25 é o Dagoberto, o técnico é o Paulo César Carpegiani. Arbitragem, paulista, Rodrigo Bragueto, Marcelo Carvalho Vangassi, e Vicente Romano Neto. Vamos para os primeiros 45 minutos, mexe na bola o time do Corinthians, começando, para você que gosta do campeonato brasileiro. As emoções de Corinthians em São Paulo. Danilo ganha, vai deixar o time do Corinthians, bola aberta aqui na esquerda, da Fábio Santos, cruzamento, vem bola na área, chega bem para a cortada em cima o Chicão, no chão, bom de guerra, bate do time do Corinthians, Rogério! Na primeira tentativa do Paulinho, Rogério Sene foi lá embaixo, fez a defesa, o torcedor do Corinthians, como é maravilhoso, você vê ali, ó, a bola acabou sobrando bem, que o Paulinho, ele pede dentro, Rogério Sene estava ligado, põe a bola para a esquerda, o Carpegiani tem uma história maravilhosa no Internacional e também no Flamengo. Fábio Santos, Danilo, de calcaneira para o Fábio Santos, chegou para cortar a Jean, rebote do Corinthians, vai tentar de longe, Ralf fez tinta, pé esquerda, risco, Fábio Santos, gol, bola para fora, Brasileirão, dois, do Bion, os de todos aqui, eu confesso para você que eu esperava a entrada do Iocinho, um jogador que se não é a dele no meio de campo, quando o time precisou dele, ele entrou bem, William Liedson, Liedson William, William chega bem de pé esquerda, risco, gol, tem desvio, o desvio do Xandão, bem escanteio, o time do Corinthians, e ali o Tite, conversando com os jogadores do banco, aí o torcedor do Corinthians, que bota a pressão, recuperação do São Paulo, o Cardinhos para a Iba, aí o Jean, faz a bola chegar aqui na direita, põe o bagulho aberto, pé esquerda, risco, gol, Júlio César para a defesa, e na marcação do Ralf, ligação é rápida com o Danilo, esplimentou o gol, a bola vai para fora, a direita do Rogério, que engancada do Danilo, o que viu o Rogério adiantado, o Danilo vai se lá adiantando, você vê de novo, Danilo está em esquerda, a bola saindo, a direita do Rogério. Infelizmente se machucou, teve que voltar um pouquinho antes, agora Odinei, em cima dessa informação do Edgar, é um absurdo, o clube gasta 14 milhões para contratar um jogador, aí não pode contar, olha só. E tem cartão vermelho para o Carlinhos Paraíba, os jogadores do São Paulo vão para cima do Rodrigo Bragueto, o Rogério Senna vai lá, com autoridade de capitão, isso não vale nada, é claro, mas está ali discutindo com o árbitro, essa pressão do Rogério é a pressão daqui para frente, né Vila, porque não vai adiantar nada, ele não vai desistir do cartão vermelho, mas o Rogério Senna está passando um sabão no Rodrigo Bragueto, que agora dá o cartão amarelo no capitão do São Paulo. O São Paulo já reclamava, e não é de agora, já a gente percebeu que o Maris no lance anterior, reclamava que o Bragueto estava economizando nas faltas dos cartões para o Corinthians. E aí, seria o lance para o amarelo. O Carlinhos chega atrasado ali, faz a falta, uma falta para cartão amarelo, faz cinco minutos que ele recebeu o amarelo, então, pelo segundo, foi bem expulso. Temos a marca dos 46 minutos, e a pipa, o Rodrigo Bragueto, o final desse primeiro tempo aqui no estádio, Paulo e Machado de Carvalho aqui no Pacaembu, Clássico Paulista, sem gols, zero Corinthians, zero São Paulo, e nesse momento o Corinthians permanece na terceira posição, com 11 pontos, o São Paulo vai a 16. Saída pertencendo ao time do São Paulo, mexe na bola, Fernandinho, começando, para você que gosta, do Campeonato Brasileiro, segundo tempo, as emoções de Corinthians e São Paulo. Jorge Henrique retoma para o Corinthians, esse é Ralf, Jorge Henrique aparece como opção na esquerda, vem cruzamento para o Liedson, rolou para trás para o Danilo, Danilo fez a finta, Danilo outra finta, vai fazer um golaço, gol do Corinthians, gol do Corinthians, Danilo, um golaço, o Danilo 20, o Corinthians, o Danilo veja a aliança, o Danilo sai do primeiro zagueiro, uma grande finta em cima do Bruno Vini, com muita categoria, tirando do Rogério Senni, por todos os ângulos, para você curtir, o belo gol de Danilo, o golaço do Corinthians, o abraço dos companheiros, do banco de reservas, Danilo, com um minuto do segundo tempo, um Corinthians, 0-0 São Paulo, alguns paraíba, aos 40 do primeiro tempo, escanteio do William, vem balonar e vem o desfimco de cabeça, quem tocou por último foi o Castan, errou a pontaria, o Castan, Danilo e Edson, bala aberta na esquerda, aí o Jorge Henrique, espera a passagem, se manda a Fabio Santos, Jorge Henrique prendeu, o pé direito, arrisca, o Gério Senni, dá um tapa na bola, dá uma piscadinha ali, para o companheiro, e disse essa bola, foi difícil, enquanto isso, o Jorge Henrique aplaudiu, e, esquentou para a cobrança, o William, vem bola na área, tentando de cabeça, o Paulinho, o Gério é bom, rebote, gol do Corinthians, e Edson, número 9, a marca dos 8 minutos, nesse segundo tempo, e dali, João Sorrisão, o Edson marca, por todos os ângulos, para você curtir, o toque de cabeça do Paulinho, a bela defesa do Rogério, ninguém, na segunda bola, tricotando, você vê de novo, por todos os ângulos, para você curtir, o levezinho, o Edson, marca o segundo, do Corinthians, dá beijinho, é abraçado, pelos companheiros, o torcedor, do Corinthians, vinando muito, no papel, pega o Corinthians, vai no segundo, e Edson, Corinthians, 1, Corinthians, 2, São Paulo, 0, bola desse campeonato brasileiro, Danilo, Danilo que fez um golaço, para o time do Corinthians, Corinthians 2 a 0, Alfre, de pé direita, explica, todo o gol, explica, explica, a junção das trades, voltou para o Willian, o Willian, quer toda hora, meter o chapéu, para cima do Luiz Eduardo, na sequência, ele me traz, ele pegou ali, uma irregularidade, que pancada, tantos, aí o Paulinho, testor do Corinthians, ameaçou o Alé, Paulinho recebe, Luiz é diagonal, trabalha com o Danilo, lá no pé esquerdo, bola na área, do Luiz Edson, gol, do Corinthians, levezinho, Luiz Edson, número 9, o torcedor do Corinthians, comemora, os jogadores se abraçam, Danilo, Luiz Edson, gol de centroavante, o Luiz Edson, recebeu de pé esquerdo, já ajeitou, para o pé direito, o Xandão, levanta o braço, pede impedimento, por todos os ângulos, para você curtir, o belo gol do Luiz Edson, veja a aliança, comemora com os companheiros, na hora, pelos 15 minutos, do segundo tempo, Xandão, todo mundo, vem aqui, vocês não vão me abraçar, todo mundo, vai lá, abraça o Luiz Edson, o Corinthians, aí, goleando, o time do São Paulo, no Pacaembu, tá bom, jogando a Copa São Paulo, né, tá com o pé direito, vem embora na área, vem o tempo de cabeça, Chulo César, vem colocado, faz a defesa, participe, mande sua pergunta, para eles, também, vídeo, entra no site do sócio, pfc.com.br, aí o William, toca a bola para trás, para o Danilo, para o Danilo, o Fuguete do Danilo, bola para fora, Brasileirão, 2011, o torço aqui, mas ainda não tem, pontos ao físico dela, Corinthians tem a posse de bola, que bolão para o Danilo, que bolão para o Danilo, que bolão para o Edson, gol, gol do Corinthians, Liedson, de novo ele, deve estar falando para o Danilo, 80, 90% do gol é seu, o Danilo, o Liedson marca o terceiro dele, estava no jejum, o Liedson vai quebrando tudo, aí a bola, do Danilo, muito açucarada, por todos os ângulos, para você curtir, da marca, nos 34 minutos, Liedson, Liedson, Liedson marca, o terceiro gol dele no jogo, o Liedson comemora, está quebrado, o jejum, numa goleada em cima do time do São Paulo, com o Ralf, passamos de 36 minutos, aí o Emerson, o Wellington, deu no meio do Emerson, o Wellington ainda é um garoto, esse nasceu na base, ou seja, torce verdadeiramente para o time, espera um pouquinho, está, goleando, quer fazer graça, meu amigo, aqui não, ele vai encarando ali, o Emerson, vem para o seu bala do Corinthians, e o Jorge Henrique, o Jorge Henrique, vai ver com essa câmera, homenageou ali, alguém da sua família, o Rogério Senna conversando com os meninos da defesa, o Rogério Senna que falhou no lance, você vê de novo, por todos os ângulos, o gol do Jorge Henrique, o Rogério tentou amortecer, não conseguiu, aos 37 minutos do segundo tempo, o Jorge Henrique, um foguete, a bola veio desviando, os jogadores do São Paulo, ainda atrapalharam ali, o Jorge Henrique veio, homenageou, alguém da sua família, falei, papai te ama, e o Jorge Henrique, marca mais um, São Paulo, vai tomando, de goreada, o Jorge Henrique, faz mais um, impressionante, como o Corinthians, passeia para cima do São Paulo, o Corinthians tem um jogo a menos, 45 minutos, a pita, Rodrigo Bragueto, par de noite, de festa, no estádio, do Pacaembu, e de goreada, Corinthians, 1, 2, 3, 4, 5, Corinthians 5, São Paulo 0. Estádio do Pacaembu em destaque, aqui no Pacaembu, o Pacaembu é considerado a casa do Corinthians, e quis o destino, quis uma força maior, que um dos principais nomes da história do Corinthians, e do futebol, partisse hoje, morreu o doutor Sócrates, 4 e meia da manhã, a morte do Sócrates, hoje em São Paulo, vinha enfrentando problemas de saúde, o Brasil inteiro, certamente, fica um pouco mais triste, com a partida do Sócrates, o torcedor do Corinthians, aqui, não esquece, seria injusto citar, alguns ídolos do Corinthians, e esquecer algum, então, se temos só Sócrates, que certamente, estará, para sempre, na história do Corinthians, dentro do campo, o Sócrates, tinha lances geniais, produziu jogadas inesquecíveis, para a história do futebol, fora do campo, o Sócrates foi, o homem de ideias, de conceitos, que nunca fez mal a ninguém, não tinha vaidade, mas tinha, personalidade, era convicto do que pensava, quem conversou com o Sócrates, de uma vez, quem ouviu, ouvirá ainda, uma declaração do Sócrates, vai, pelo menos, pensar, a gente pensou, em mostrar para você, o trajeto, dos jogadores, das concentrações, aqui para o estádio, do Pacaembu, o goceador do Palmeiras, não vai poder ver, que o Palmeiras, preferiu, guardar aquele momento, ali para os jogadores, mas a moçada do Corinthians, permitiu, então, dá uma olhada aí, como é que é o clima, dos jogadores do Corinthians, quando eles vêm para o estádio, ali, aproveitar o caso, o caso, do Caio, começar aqui, do Caio, do Caio, é muito som, samba, silêncio nunca, não, silêncio nunca, normalmente, além dessa brincadeira, de cada um se concentrar, da sua maneira, você dá uma ligada, para a família, você sempre, acaba se apoiando, naqueles que estão do seu lado, e Casagrande, e essa hora, que está descendo, para o vestiário, essa hora, o atacante, vai ficar pensando, de que forma, que ele vai fazer o gol, o pensamento, meu na época, era isso, se eu chegava, numa partida final, sem o intervalo do vestiário, minha cabeça, já começava a funcionar, desde o ônibus, as diversas alternativas, que o adversário, poderia falhar, e eu ia comentar. O Corinthians, tem hoje, três desfalques, é o Danilo, que está ali, em destaque, o Danilo está suspenso, o Emerson, também suspenso, e o Ralph, outro jogador, que não pode atuar. Quantas batidas, por minuto, está, há quantas batidas, por minuto, está o seu coração, agora? para que lado, você vai, pender? É secar, ou é torcer, para o título? É o clima, de decisão, hora de conferir, as escalações, o Corinthians, líder do campeonato, time que mais tempo, ficou na liderança, depende de um empate, para ser campeão, Júlio César, é o goleiro número um, na defesa, dois Alessandro, treze Paulo André, quatro Leandro Castan, número seis, Fábio Santos, essa é a defesa do Corinthians, a melhor do campeonato, no meio, vinte e cinco, Wallace, escolhido para substituir, Ralph, oito Paulinho, e o número doze, Alex, entra no lugar do Danilo, na frente, William, camisa sete, o artilheiro do time do Brasileirão, e na temporada, Nietzson número nove, e Jorge Henrique, vinte e três, de novo titular, com a suspensão do Emerson, esse o time do técnico Tite, para a grande decisão. Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, tem uma tática, tem uma técnica, tem tudo mais, depois vem o emocional, sem dúvida alguma. Olha aí, nesse momento, como em todos os jogos, desta rodada do campeonato, muito justamente, e os jogadores do Corinthians, eles fazem, e como os torcedores também, o sinal, o gesto, que o Sócrates fazia, quando marcava um gol, que é esse que a gente está mostrando aí. linda uma imagem dos jogadores e dos torcedores do Corinthians. para um jogador de futebol extraordinário, genial, e um cara fora de série, sem vaidade, com personalidade, convicto dos conceitos, que teve, e sempre expressou. toda a paz para o doutor Sócrates, doutor na bola, e craque como pessoa, toda a paz para o Sócrates, e aquela força, para os amigos, para os familiares do Sócrates, linda homenagem, dos torcedores, presentes ao Pacaembu, o gesto dos jogadores do Corinthians, e o respeito dos jogadores do Palmeiras, muito bacana. E a bola vai rolar no estádio do Pacaembu, daqui a pouco, em 10 estádios, bola rola, decisão de título, de vaga na Libertadores, Sul-Americana, fuga do rebaixamento, tudo para a última rodada, em cada um dos 10 jogos, uma disputa. Corinthians e Palmeiras, aqui no estádio do Pacaembu. A saída vai pertencer à equipe do Corinthians. Um empate dá ao Corinthians, o título de campeão brasileiro. O Vasco no Rio, enfrenta o Flamengo. O Vasco é o outro postulante ao título. Para o Vasco, necessário vencer a equipe do Flamengo, e torcer para uma derrota do Corinthians, aqui no Pacaembu. Wilson Luiz Serene acerta o relógio, vai autorizar o início do jogo, com a saída do Corinthians. Bola em jogo para você, ligado na Globo. Se a gente... E curta um domingo lindo de futebol, no encerramento do Brasileirão. Primeiro lançamento do Leandro Castan, buscando o Jorge Henrique na esquerda. Lee Edson, chegou firme no lance Henrique, o árbitro marca a primeira falta, com 17 segundos de jogo, o Henrique levantou demais o pé, e acertou o Lee Edson. E essa nem jogada perigosa não é, é falta para valer mesmo, ou não? Falta, tira o livro direto, o Henrique entrou com a perna muito alta, você viu, uma falta desnecessária. quase seis minutos. Sexta falta do jogo, a quinta feita pelo Palmeiras. A barreira está um pouquinho à frente, da distância de nove metros e quinze. Aí chegou lá o Wallace, espalhando tudo, já cria um clima na barreira, o CNM foi obrigado a chamar atenção, o William e a Alex outra vez, são os candidatos, nessa um pouco mais perto, pode pintar o tiro direto, autorizado, o William passou por ela, Alex bateu, bateu direto para o gol, por cima a linha de fundo, o tiro de uma clara. Aí sem combinação, com o empate ele se garante. Palmeiras vai para cima com o Cicinho, encarou o Jorge Henrique, dá uma cobertura ao Fábio, boa bola para o Patrick. Fez a tabela com o Ricardo Bueno, o Patrick bateu para o gol, bateu para fora, mas houve desvio, é esse campeão. no começo do jogo de Corinthians campeão, com o 0x0, com o empate. Assunção, girou, virou, tocou na mão à direita, boa bola para o Patrick, bateu de primeira. Ótima bola do Assunção, e uma tentativa interessante do... daquilo que está acontecendo nessa última rodada. E são times que brigam para ganhar a campeonata. Exatamente, pode chegar no final, o Palmeiras vitora pelo título, sorrindo, e é isso que é importante. Em falar em Vasco, o Vasco abre o placar no Engenhão. Gol do Vasco, Diego Souza está comemorando o gol do Vasco. O Vasco da Gama faz 1x0, foi abraçar o Dedé, vem aí o Alexandre, você está acompanhando ao vivo, Adão, Salvascaína, depois do gol. Ó, jogada pela direita, lindo lance, é o Romulo, camisa 5, e o cruzamento para o gol de cabeça do Diego Souza, o ex-palmeirense Diego Souza. O Vasco abre o placar, o Corinthians agora não pode tomar gol. Se já está sabendo do resultado do Vasco, reage assim a torcida do Corinthians do Pacaembu. Belo lance do Patrick. Fica com ela, Valdívia, rolou para o Sissinho, chegou batendo, bala cruzada, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta, um desvio. o Sissinho, não é, Leonardo? Muito bem, jogo nervoso, jogo muito mais brigado do que técnico, o Deputado Verde é o 3-14 amarelo. Terminou o primeiro tempo no Engenhão, Vasco 1, Flamengo 0. O Vasco faz o que precisa, ganhar o jogo. Aqui o Corinthians empata e vai garantindo o título, tenta chegar com o William, bola para o Alessandro, rolou para o William, levou por dentro, foi travado, ficou no chão, na sobra de bola, o desvio para o escanteio. O Corinthians queria pênalti, mas o Corinthians ainda teve a chance de quase fazer um gol, no lance mais vibrante do primeiro tempo, o William, Alessandro, de novo o William, na hora do chute, a trava, ela ainda sobrou para o Jorge Henrique, o desvio para o escanteio, foi pênalti, seu Arnaldo. Ele adiantou a bola, o jogador do Palmeiras veio por trás, ele se joga antes da bola chegar, ele procurou o pênalti, ele procurou cavar o pênalti, muda de alguma maneira a sua análise? O tapa no braço e a chegada, o tapa no braço do Henrique e a chegada do Leandro. Não, não, o Leandro toca na bola, você vai ver que o Leandro vai tocar na bola, e esse, vamos ver por esse ano, olha só, toca na bola, o pé do 36 do Palmeiras, chega primeiro que o pé dele, não houve nada, ele estava desequilibrado, e o toque com a mão, foi um toque involuntário que não atrapalhou em nada a seguida. Então para o Arnaldo, nem o tapa do Henrique, ou a possibilidade lá do Henrique deslocar com o braço, nem esse lance, e nem o lance do Leandro Amaro, jogada normal, disse o Arnaldo que viu bem o lance o Wilson Senemi, que nesse instante, apita o fim do primeiro tempo aqui no Pacaembu. alguns soltaram um ufa, outros prenderam a respiração, termina o primeiro tempo da decisão, no Rio, 1 a 0 para o Vasco contra o Flamengo. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio do Pacaembu, sem alterações no Corinthians e no Palmeiras, árbitro Wilson Senemi apita, bola em jogo, para você ligado na Globo, começa o segundo tempo, da rodada decisiva do Brasileirão 2011. O time do Corinthians deu a saída, a bola volta para o zagueiro Paulo André. O torcedor do Corinthians aumenta de novo o volume, o time vai para o campo de ataque com o Paulinho, trouxe a bola para o pé esquerdo, adiantou demais, perdeu o lance, se confundiram ali Leandro Amaro e Cicinho, na hora de aliviar a falta, choque duro do Valdívia com o Jorge Henrique, e está expulso de campo Valdívia. O árbitro entendeu que a jogada foi violenta demais do Valdívia, cartão vermelho para o camisa 10 do Palmeiras. Valdívia foi expulso, é a sétima expulsão do Palmeiras no campeonato, a segunda do Valdívia, está agora e ficará por todo o segundo tempo, com o jogador a menos, Valdívia foi expulso. Dá uma olhada no lance ali, para ver se esse detalhe que o Caio chamou a atenção, ele passa, aí é o choque embaixo, e a mão do Valdívia em cima, no rosto do Jorge Henrique, e é um sinal que o árbitro está fazendo. Então, o Caio viu bem, o árbitro entendeu, não é pela perna que subiu, é pelo traço em cima que ele expulsou. Olha uma homenagem, mais uma homenagem ao Balões, trazendo uma faixa, dando força para o doutor Sócrates, fazendo sua reverência ao Sócrates, a sua homenagem ao Sócrates. O Luan praticamente não pegou na bola, então, agora, o Luan é um cara que ocupa bem aquele setor esquerdo, então a opção dele é jogar fechadinho, deixando o Ricardo Bueno mais à frente. Você sabe por que a torcida do Corinthians está comemorando? O Flamengo empata no Engenhão. E esse é gol do Corinthians, nesse domingo. Aí está o gol do Flamengo, no Engenhão. Renato Abreu, se o ex-palmeirense fez o gol do Vasco, o ex-corintiano Renato Abreu, faz o gol do Flamengo. domina o Willian, girou. Foi para cima, Assunção na bola. Errou o Márcio Araújo, voltou para o Alex. Lee Edson está aberto, o Paulinho está de centro avante, chega também o Jorge Henrique. Grande finta do Lee Edson, cruzamento para a área, e ela tira, no rebote Alex. O Corinthians não consegue ajeitar para chutar o gol, dividida entre Márcio Araújo e Fábio Santos, foi o Márcio que tocou na bola. De um lado, um sorriso tímido, do outro, atenção ainda. O capítulo final, nessa rodada, espetacular do campeonato. Olha o Jorge Henrique brigando, foi com o coração. Agora, na razão, o cruzamento do Fábio Lee Edson, passou pela bola, e quase o gol contra do Gerley. Mas o Bandeira marcou impedimento. O Jorge Henrique ganhou, passou, o cruzamento do Fábio, que deu uma olhada para ver o movimento dentro da área. O juiz deu impedimento do Lee Edson, né, irmão? Exatamente, no momento do passe, o assistente levanta o possível, que ele pode trazer ou o João Vítor, ou o Márcio Araújo para a lateral. Olha o cruzamento para a área, bola na trave, voltou para o Luan, para fora. Esperando para entrar o Maicon Leite, quase comemora o gol. Marcos Assunção, esse pé do Marcos Assunção, o desvio na trave, e no rebote, o chute para fora, e passou perto. É impressionante a bola do Assunção. O Júlio César já tinha ido, e na volta o Luan tentou e cabeçou para fora. Tentou o passe para o Lee Edson, o Gerley fez o corte. Depois, a falta do Wallace em cima do Maicon Leite. Está expulso. Está expulso o Wallace. Agora o Wallace não tinha amarelo. Então, é que eu fiquei com a impressão de que ele pegou o cartão amarelo primeiro, ele expulsou o Wallace. Direto o cartão vermelho. Esse foi o lance, ó. Quem estava na marcação era o Leandro Castanho. Aí o Wallace chegou. Ele deu o vermelho direto mesmo, né, Arnaldo? Pela chegada do Wallace. Chegada igual a essa, nós tivemos várias no jogo. O jogador chega atrasado. Mas como ele expulsou o Valdívia, com certeza, está na cabeça dele, que o lance de Valdívia, ele exagerou. Então, agora ele exagerou também. É um exagerou, um lado exagerou. Ele se expulso. Ó, respondendo a pergunta do Mauro, a informação que chega, o Vasco está em cima. O Vasco vai para cima. O Vasco tem as chances, mas nos contra-ataques, o Flamengo quase fez com o Ronaldinho. Olha aí, uma das imagens características de momento de decisão. Enquanto a torcida canta, o Ederilson vai para o jogo, Mauro. E vai sair o Liedson, ou seja, está de bom tamanho, zero a zero para o Tite. 43 minutos, pinta a primeira faixa do título, do quinto título do Corinthians. A bola disputada com o Paulinho, Jorge Henrique dominou, girou, vai para a linha de fundo, acompanhado pelo João Vitor. Juiz já definiu lá o Terclis, Bassols do Rio, serão cinco minutos de acréscimo. Deu uma de Valdívia e o Jorge Henrique e tomou a chegada do João Vitor. Aí o Marcelo Aújo vai ficar bravo lá com o Jorge Henrique porque ele fez a jogada que o Valdívia faz toda hora. E essa é a parte que não... Isso não tinha nada que acontecer. Quer dizer, desnecessário porque os jogadores ficam chegando e fazendo o que não precisava numa rodada bacana, numa rodada bonita, numa rodada em que o futebol está festejando. O Jorge Henrique fez o que o Valdívia fez um monte de vezes. Os jogadores começam a ficar irritados. O Márcio Aújo foi o primeiro a tomar satisfação. E aí vem reserva. E aí dá uma manchadinha no que é para ser lindo, no que é ser bonito. Que fique em paz e a gente continue com o jogo. E aí o Thiago Aleno saiu do banco, também ficou bravo. Veio o Leandro Castan lá da zaga. Aí não precisa. O Valdívia não devia ter feito isso ou não pega nada, cara? O Jorge Henrique... Não, o Valdívia cansou de fazer isso e a torcida do Palmeiras aplaudiu. Então o Jorge Henrique está no direito sim de fazer. E o árbitro tem que punir quando há exagero da outra parte, como houve do João Vitor. É, e aí o Leandro veio de lá, o Thiago Aleno daqui. Não, se... O Thiago Aleno é esse aí o jogador. Aí o Adriano saiu de lá, agora o Assunção pede calco. E que as coisas fiquem calma, porque lá no Engenhão também está quebrando o pau. Confusão aqui, confusão no Engenhão. E aí vai só aumentar o tempo, vai aumentar a tensão. O juiz obviamente vai dar acréscimo. Esquentou o tempo aqui no Pacaembu, esquentou o tempo lá no Engenhão. Olha lá, Renato Abreu, o Péricles Baçosa, o juiz falando com ele. O lance foi esse aí, Alexandro e Renato Abreu. E continua ali, hein? É, voltou agora no Jardim Rique. Luan deu um chute do lance lá do Engenhão. O Jorge Henrique e o Luan chegou no Jorge Henrique. E agora, no clima, aí o torcedor já não segura mais o grito. João Vítor está expulso. Júlio de ação para o final de campeonato tão bacana. A gente vai estar chovendo uma olhada. Olha o que o Luan fez. Eu não sei o que o Jorge Henrique falou para ele. Não sei o que o Jorge Henrique falou para o Luan. Porque a reação do Luan na frente do Bandeirinha, ele nem escondeu, né? Agora, dá para um tapé, né? Não tem. Olha. Porque, olha. É, nem sei se ele falou alguma coisa. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Vai, colete, tenta a jogada. Fábio Santos desvia. Termina no Rio. O Corinthians é campeão brasileiro de 2011. A torcida do Corinthians agora solta o grito e comemora. o Corinthians é campeão brasileiro de 2011. Não tem mais jeito, não tem mais história. É comemorar o time. Pelo telefone, pelo rádio, pela televisão, boca a boca, a informação chega e o Paco Caimbo explode. O jogo rola, Fernandão tenta, o juiz marcou a posição, a falta. Ele fez um sinal de impedimento ali que não pode ter marcado. Ele marcou, tem marcado falta. Marcou falta no goleiro. Falta no Júlio César. A comemoração agora é do Corinthians pra você sentir. Os campeões aí estão. 1990, 98, 99, 2005, 2011. O Brasil inteiro começa a acompanhar a festa do Corinthians. Com todos os méritos também pro Vasco da Gama que fez um campeonato e uma temporada espetaculares. agora a festa é alvinegra. O Esporte Clube Corinthians Paulista. Podemora, festeja, o torcedor grita, o coração já não bate acelerado por tensão, por medo, já bate por alegria. Vai chorar, vai cantar, vai sorrir. Solta a voz, torcedor do Corinthians. Correia, 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 campeão brasileiro de 2011. 90, 98, 99, 2005, 2011. Adriano foi pro campo comemorar, colaborou com um gol importante contra o Atlético. Ele que foi campeão há dois anos com o Flamengo. Emerson, que já estava dentro. Tricampeão, primeiro tricampeão brasileiro por três times diferentes. Flamengo, Fluminense e Corinthians. Três títulos seguidos. Agora é hora de extravasar, de comemorar depois de um ano intenso de trabalho, de crises, de críticas, de incertezas e também da segurança da diretoria que mantém o Tite, que foi, trabalhou, comandou o grupo e agora comemora com a fiel torcida o quinto título brasileiro do Timão. O primeiro título brasileiro do Tite, o Adenor Bach. Me falam assim, meu apelido era AD quando eu comecei a vida no futebol. Era AD de Adenor. Fui lá pro Caxias, o técnico lá me confundiu com outro garoto que chamava Tite. Aí eu virei Tite. Falei, foi melhor, né Tite? Tite é melhor, né Tite? E hoje o Tite é campeão brasileiro também. Cleber, aqui com o Jorge Henrique. Jorge Henrique, Jorge, a sensação de ser campeão brasileiro. É, nesse caso, com todo o trabalho, com muitas lesões, eu queria dedicar a minha família, meu filho Thiago, Letizia, que está em casa me assistindo. Thiago, papai promete. Thiago, papai te ama, é campeão, Thiago! Aí o Jorge Henrique, o primeiro dos jogadores, todo o zingo agora em direção aonde fica a maior concentração de torcedores e torcedores organizados. Vamos falar aqui com o Júlio. Júlio, você jogou com o dedo quebrado nesse brasileiro, você foi criticado e sabe que você não era goleiro pra ser titulado no Corinthians e agora você é campeão brasileiro. Olha, quantas críticas a gente deixa pra lá. Vamos falar do que interessa, se você já teve um sonho um dia eis de criança de conquistar algo, eu tive, meu herenense. Hoje eu estou realizando. Olha a taça aqui, gente, quem levanta a taça aqui? Presidente! Eu acho que ninguém melhor do que eu passar a mão do Ronaldo que lutou por essa equipe pra poder entregar o troféu. Passa você o direito de entregar o troféu. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, Eita, coisa boa! Eternamente, dentro dos nossos corações, Salve o povo viver e não ter a vergonha de ser feliz e cantar, e cantar, e cantar a beleza de ser qualquer aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu ter vida é bonita, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita e é bonita, é bonita e é bonita, é bonita e é bonita, Tu viveras